Olá, amiguinha e amiguinha da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver os exercícios sobre cone, vou te fazer 5 perguntas, 5 itens, cada uma vai lhe 2 pontos, eu quero que você tire 10 nessa prova e vamos lá! Pra você ganhar seu parabéns, feliz aniversário, ganhar um temaki, ganhar um sorvete. Isso aqui é um cone, a base desse cone é um círculo, é um cone circular, ele é de pezão, ele é reto, não é oblíquo. Tô te falando que a altura que bate aqui com 90 graus no centro da base lá é de 4, e o raio da base, né, é um 3, aqui também ruim, mas é um 3. A base de um cone é um círculo, é um círculo de raio 3, e os 5 perguntas. A primeira pergunta que eu lembro pra você, qual que é a primeira pergunta? Você tá preparado? Tá preparado pra primeira pergunta? A primeira pergunta é essa aqui, ó. Quanto que vale esta amiguinha aqui? Você lembra o nome dessa amiguinha aqui? Não é aresta, tá? Não é aresta lateral, o cone não tem aresta. Você lembra o nome dessa fofa? Qual o nome dessa fofa é geratriz? Lembra desse G é geratriz? 3 é o raio da base, 4 é a altura, G é a geratriz, não é o G igual a 10 da física, tá? Como é que você acha essa geratriz? Você já sabe quanto mede essa geratriz, né? Ela mede 5, é o treino do 3, 4, 5. Mas como você faria pra achar essa geratriz pra mim? Se você tivesse tendo que explicar aí numa prova escrita, se você tivesse tendo que explicar por que é ter 5? Será que é 3, 4, 5? Mas é um teorema de Pitágoras, né? Você sacou que é um teorema de Pitágoras. Você vai fazer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 3 é o raio da base, e 4 é a altura desse cone, 3 é cateto, 4 também é cateto, olá. 3 é cateto, 4 é cateto, G, que é a geratriz, é a antiga aresta lateral, é a geratriz. Ela é, aqui pra nós, a hipotenusa, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, quanto que vai dar essa fofa? Quanto que vai dar a raiz de 25? Quanto que vai dar a geratriz? A geratriz vai dar 5, é o triângulo 3, 4, 5. Poderia ser 6, 8, 10. Poderia ser 5, 12, 13. Poderia ser todos os triângulos, os triângulos fofos que você conhece, a geratriz, o teorema de Pitágoras. No item B, eu quero a área da base, a área do círculo. Aí eu preciso que você lembre se a área de um círculo, a área da base é PR quadrado ou 2PR. A gente sempre confunde, né? Será que a área de um círculo é 2PR? Será que ela é PR quadrado? E lembre que a área de um círculo é qual? Ela é PR quadrado, não é 2PR, tá? 2PR é o catupiry da pizza. Então a área da base, ó, SB, SB, área da base, não é 2PR, é PR ao quadrado. Quanto que é o raio? O raio é 3, 4 ou 5? 4 é a altura, né? 5 é a geratriz, 3 é o raio da base. Então eu vou ficar com em pi vezes 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, né? Então 9pi, 9pi é a área da base. Cuidado pra não confundir PR quadrado, que é o correto, com 2PR, que é o catupiry da pizza, que não é o caso que estamos fazendo aqui agora. No item C, eu quero a área lateral. Vou chamar aqui de SL. Quem é a área lateral? Quando você planifica um cone, a planificação de um cone, ela é uma fatia de pizza. É um setor circular. Eu quero a área da superfície lateral. Eu tenho um chapéuzinho de adversário sem a base. Quero pintar aqui em torno dele. A área lateral, você lembra qual que é a fórmula? Não tem uma fórmula pra você decorar, né? É pi, gr, pi, gr, pi, gr. Pi é pi, g é a geratriz, que aqui vai ser qual? Vai ser 5, vezes r, que é o raio da base, que no caso é 3. Pi, gr, pi, garro, pi, gr. O pi é pi, g é a geratriz, que é 5. E o raio da base é o que que ele é? Ele é 3, né? Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 15. 15 o quê? 15 pi. Repara que quando eu não tô te falando quanto que é pi, 3, 3, 14, você deixa pi, deixa indicado aí. No item D, eu quero a área total. A área total deste cone. A área total deste cone. Aí eu te pergunto, será que pra fazer a área total deste cone, eu vou pegar a área da base dele que a gente já fez no item B e somar com a área lateral que a gente fez no item C, ou eu preciso dobrar a área da base? Porque em cilindros a gente dobrava a área da base, porque cilindro tem duas bases. Agora, cone só tem uma base, então eu vou te pedir pra você não dobrar a área da base, porque cone só tem uma base. Pega a área lateral, pega a área da base, soma essas duas amiguinhas. 9 com 15 é 24, então aqui vai dar 24 pi, né? 24 pi, você não pode esquecer o pi. E a última pergunta, você sabe qual que é? Não é a área na geratriz, o que que eu quero? Eu quero o volume deste prisma. Perdão, prisma não. Volume deste cone. Qual é a fórmula do volume do cone? Tem alguma cor que eu vou usar aqui? Vamos usar qual cor? Amarelo, amarilho. Volume do cone, eu preciso que você lembre. Volume do cone, ele começa com um terço ou ele não começa com um terço? Eu acho que sim, né? Volume de cone, assim como pirâmide, começa com um terço. Aí é um terço do quê? Da área da base vezes a altura, a área da base que você já fez aqui, né? 9 pi, não precisa fazer de novo. A área da base você já fez aqui no item B. E aí é um terço da área da base vezes a altura. A altura a gente não usou até agora, né? A altura é esse 4. Então aqui, ó, 4, aí 9 com 3, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 4 dá 12, quanto vai dar isso aqui? Vai dar 12, 12 o quê? 12 pi, de novo, se eu não te falei quanto é pi, você não tem que te falar aí que você é da hora. É pi, é 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, deixa pi. Se eu te dei tudo em centímetros, eu vou pedir pra você colocar as áreas em centímetros quadrados, volume em centímetros cúbicos e geratriz em centímetros de normal ponto final. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.